Salve, amigos de beleza? Sejam bem-vindos ao canal, estou trazendo mais um vídeo de reação pra vocês, beleza? Adoro! Eles têm que chegar no Nether e eu tenho que atrapalhar eles. É só isso. Lá do Saico Joga, bora ver esse vídeo naquele mesmo esquema de sempre pra vocês verem minhas reações. Vi aqui que teve um muito pedido desse vídeo aqui, a galera também lá no canal e também do grupo, melhor dizendo, que eu tenho um WhatsApp meio que me pediu e também eu vi que tinha bastante gente dando like e ups ali, pedindo a mesma coisa, então por isso que estou vendo esse vídeo com vocês. Já tem um tempo aí que eu não vejo o canal do Saico, então bora ver como é que ele vai fazer essa parada aí. Ele falou que vai tentar atrapalhar eles, chegar no Nether, né? Meio que me lembrou aqui na época que a gente jogava o Minecraft. E eu sempre vou ter boas memórias quando eu falo de Minecraft. E olha que eu era um dos caras que falava mal um tempão atrás e depois que começou a jogar, né? Enfim, foi uma das experiências muito legais que eu tive porque foi jogando com vocês. Só bora acompanhar aqui naquele mesmo esquema então, beleza? Com certeza! Antes, por favor, deixa seu like, se inscreva no canal, ativa o sininho. Se você for novo ou nova no canal, sejam bem-vindos. Ai, que delícia, hein? E reitas a poderosa Black Shark está ali, pegue e beija à vontade, continue me dando visualizações e aproveita pra nadar com o tubarão. Vem brincar comigo, vem! E sem enrolação, sem demora, bora para o que interessa direto para o react, é claro, depois da vinheta. Valeu! Tá, o objetivo é vocês chegarem no Nether e eu vou encher o saco de vocês e matar vocês, é basicamente isso. Pronto, pode ir. O Psycho vai ficar até, tipo, quieto para a gente não perceber a presença dele. Eu tô de boa, velho. Achei cogumelo para fazer full resup. Boa, moleque. Agora só falta diamante. Ei! O quê? Tô ouvindo... Tem um Psycho aqui, vizinho, filha da full. Ah, Psycho! Psycho? Eu sou eu mais. Ele tá invisível, atrapalhando eu de fazer as coisas. E ela? É real, tem glowstone mesmo. Deixa eu seguir. Vou pegar as tochas ali. Tem umas tochas e um baú. Aí, rapaz, você não sabe de nada, eu tô desenvolvendo aqui. Ele tá no modo criativo? Ah, que baú. Porra, não tem nada no baú! Sai, te pegou as coisas do baú. Eita! Mano! Mano! Isso vai dar muita meada, cara. Caraca! Você vai me escapar da morte por um pouco. Eita! Ele morreu! Para aí, caralho, idiota! Calma! Eu? Psycho! Caraca, filhou a moeda. O que eu te fiz, velho? Aí, aí, aí! O que é isso? Que bicho é? Esse é um baiacu! Caralho! Mano, eu tô envenenado, vou morrer! Dá um altido, tu Psycho, dá um altido! Tá olhando pro céu! Você me fosse Deus! Ele é Deus! Aqui na Glowstone. Aí, nesse jogo, é meio que é, né? Um vai ser uma trap e o outro vai ter um bloco de diamante. Vou pegar a trap, quer ver? Eu agradeço. Meu Deus! Eita, caraca! Eu peguei a trap. Parabéns, você explodiu o nosso bloco de diamante. Desculpa. O baú certo tava atrás da árvore. Arrombado! Tinha certeza! Mas tava lá. Caraca, mano. Não sabia que dá pra fazer isso não. É, tô comendo. O que é aquilo em cima da árvore? Não, na verdade, dá pra fazer sim, né? No caso, eu criando um servidor, eu posso ficar só eu no modo criativo e deixar os outros não no modo criativo. Mas eu não sabia que tinha como ficar invisível, né? Fazer essa parada que ele tá fazendo aí. Interessante. Pelo menos eu não lembrava. Árvore, o que é aquilo ali em cima da árvore? Isso, baiacu caindo no céu, velho. Meu Deus, árvore de baiacu, galera! Mano, não! Baiacu, você pagou alguma coisa no jogo? Dá pra comer. Não, não vou comer, não. Come só, batovê. Come baiacu só. Saírem correndo, pra ser sincero. Porque de noite tem muitos esqueletos, velho. Meu Deus, você exagerou um pouco. Mano! Eu falei que tinha muito. Eu vou dar uma espada pra vocês aqui, ó. Vou dar duas aqui, ó. Eu tô batendo no soco, na porra da árvore. Cadê minha espada? Você pegou uma espada? Você que pegou. Você pegou uma espada, velho? Já tá tendo briga, velho. Já tá tendo briga. Mas não fica parado não. Tem esqueleto. Nossa, tem esqueleto de suas costas. Não olhei pra trás, né? Meu Deus. Olhei, olhei pra trás. Ó, galera. Olha aqui, por aqui, ó. Ah, mano. Que isso aqui? Ele não vai invocar o Wither, não, né? Só faltou uma cabeça aqui. Eu vou dropar aqui. Quem quiser aí, ó. Fica por vocês. Se vocês querem ou não. Mano, tu vai fazer isso mesmo, raposito? Ah, ele tá quebrando. Ah, tá, pô. Por que? É só ele botar a cabeça ali que ele volta. Mas eu tirei. Volto. Tô correndo, tô correndo, miserável. Oxe. Galera. Ih, rapá. Não, não vou fazer isso agora. Carne de porco hoje. Mano, ele vai invocar aquele bicho horrível. Tá pegando fogo. Mano, por que eu tô chorando? Eu não sei explicar, velho. Ô, vocês passaram despercebidos aqui num canto, velho. Ah, mano. Eu tô ouvindo o bagulho. O quê? Mano, as vacas estão pedindo. Caralho, que porra é essa, velho? É bom que já vem frita. Caralho, que porra é essa, velho? Boa, boa, boa. O fode vai ser bloqueado na índia. O Scott tá matando vaca bebê de graça. Nem dropa carne. Boa, boa. Eu não dropa carne, meu Deus. Eu só sei. Eu não sabia disso. Vocês só precisam fazer o portal do Nether. Sabe o que vocês precisam? De dois baldes. Sabe o que vocês precisam também, gente? Lava? Não. Tô de boa. Tô de boa. Um lago de lava, sim. Eita! Caraca, mano. Caraca! Mano, que merda. Mano, que tacou lava, velho. Aí, não se perde. Acho que eu fui longe demais. Nossa, bicho. Mano, tu é um arrombado. Tu é um arrombado. Mano, esse é o Scott. Esse é o cara que eu escolhi pra ser meu parceiro. É isso aí, é isso aí. Beleza. Beleza, eu tenho um psicopata no meu time. Cadê você, grande amigo? Isso, cara. Se perderam. Eu vi que você me abandonou, velho. Eu faço tudo pra te proteger. É, eu vi bem. Não fui eu, velho. É o mouse. Eita! Tá botando lava na floresta toda. Caralho, que bizarro. Minecraft. É, aquele mod de... Ai! Ai! Aposita. Psss! Caraca, fovou o cara, mané. Ele me deu um susto. Tira essa água daqui, porra! Que arco, mano. Nossa, ele tá atrapalhando muito. Ai, porra, eu lembro a árvore que tá feio, porra. Para, saco, sai daqui de dentro. Mano, faz árvore pra cá, velho. Assalogo, assalogo! Mano! Nossa, eu tô me sentindo no torneio tribru. Torneio tribru? Vai se foder! O que foi? Mas tá injogável isso, se eu não me deixe em paz. Mano! Que porra é aquela ali? Que barulho é esse, hein, psycho? E o que, velho? Eu não tô nem contigo. Não, deve estar não. Eu tô ficando esquizofrênico, né? Sim! Aí, olha esse barulho. Aí, quebrou o mato na minha frente! Aí, botou de volta na minha frente! Ah, você tá doido, velho! Tô tentando arrumar ferro pra gente, Kod. Ah, com certeza eu acredito que você vai conseguir. Aí, achei ferro, moleque. Ué? Saico, eu não quero abrir o ferro. Para! A gente tá com ferro a menos por causa de um cara, tá? Um cara! Um cara! Pô! Dá uma... Vou pegar minha janta ali. Evoluão aí, já volto. Véi, você não consegue dar TP em mim? Peguei muito ferro. Dá certo, dá certo! Não deixa o saco saber disso. Mano, por que você me trouxe aqui em vez de ir até mim, filho da puta? Tava bom onde você tava? Nossa! Lógico, velho! Eita! Eu não sabia, desculpa. Perdi tudo que tinha lá, velho! Desculpa, eu não sabia! Estúpido! Eu votei, mas eles não sabem ainda. Ah, mano, o psycho voltou. Tem DTP aqui, você já sabe, né? Não tem nem pra onde correr, eu só vou. Corrindo pra baixo. Tentar assustar eles aqui. Eles sabem que eu voltei, mas eles acham que eu só tô assistindo. Ah. Que eles não viram. Não. Tá, eu vou botar esse bicho que eu tenho certeza que eles não sabem o que é. Eles vão ficar muito confuso. Que bicho? Não, a boi, daí a gente fica num lugar fechado assim. Eu tenho certeza que eles não sabem que bicho é isso. Que foi isso? Que que é isso? Você ouviu isso? Lógico! Ah, isso daí, ela é do nether, né? Se eu não me engano, né? Não! Mano, é um bicho. É do nether. É um bicho do mundo, do ender hoje. Aí, ele sabe o que é, ele sabe o que é. Caraca, mano. E aí, galera, voltei agora. Eu percebi, nem percebi que você voltou. Gente, vocês vão perceber aí, a partir desse momento, que o meu filho vai tá fazendo um escândalo do cacete no corredor. Então, por favor, não reparem. Embora seja difícil. Se tiver seis ferros, já dá pra fazer o portal, tá? Ó, vou te ensinar. Você liga. Para trás. Ó. Tá. Tá, tô com o ferro aqui. Ah, mano. Caramba, é muita tecnologia. Entendeu? Ah, tá. Entendi, entendi. Faz que eu fico olhando. Rapazinho, Ronaldo. Oi. Acho melhor tu correr, hein? Ih, caraca. Ah, mano, ele tá fazendo um item. Nossa, irmão. É melhor correr, rapazinho, te dá dez segundos. É isso. Ah, tu corre. Nove, oito, sete, cinco, quatro, três, dois, um. Mano, ele vocau mesmo. Tá paradinho, relaxa. Seria foda se o Sonic invocasse o Ender-Dramata. Seria maneiro. Por que você leu isso em voz alta, na caos, assim? É burro? Ender-Dragon não, mas aqui tá um Ender-Man. Vários, assim, se eu puder olhar pra cima. Ah, mano. Ih, olha lá. Sabazinho. Por que ele tá puto? Por que ele tá puto comigo e eu não fiz nada? É com o Scotch. Caraca, mané. É, o Scotch tá morto, galera. Queita, lascou, já era. Ah, mano. Acabou a aventura pro Scotch. Quer ser nós dois contra o Raposito, Scotch? Caralho, mano. Eu gosto dessa parte. Eu vou ser legal contigo, tá? Aham. Ó, eu vou botar uma armadura full diamante num baú. Vai ter uma que é diamante e vai ter uma que é couro. Vou pegar. Ah, vai tomar no cu. Vixe. Isso é mesmo. Não, não, não. Vou pegar isso. Mano, que é isso? Velho, tem um monte de bicho. Isso foi o Scotch. Não deu tempo de pegar. Nossa, quanto de um creeper. Ah, velho. Coloca, mano. Meu. Tem um capacete de diamante, Raposito. Coloca. Coloca. Tá de fantástico aqui. Esse monte de creeper não. Aí também, ó. Peitoral, pro diamante. Só que com isso, Raposito, você aceitou que eu poderia spawnar lava em todo lugar. Quê? De quando que eu concordei com isso? Não vou conseguir construir um portal, raposito. É impossível. Pé que tá me levando pra cá. Mano, você botou lentidão e negócio de ir devagar, velho. Putz, cara. Lentidão e negócio de ir devagar mesmo, mano. Ah, agora falei errado. Ó, eu vou fazer aqui pra tu saber a dimensão, ó. Só que tu não precisa desses lados aqui. Então esse aqui pode ser pedra, esse aqui pode ser pedra, esse aqui pode ser... Tá, e como que eu vou ativar isso aqui se eu não tenho esqueira? Vai ter que achar uma esqueira. Aí... Não, 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 você acabou com os meus sonhos. Não foi tu que fez. Ah, vai se ferrar, sai. Tá bom, vai lá. Ah, mano, eu tô conseguindo, velho. Nossa. Eu vou fazer um portal pra ti, Raposito, tá bom? Ah. E vou te dizer onde é que é. Só precisa chegar lá. Agora, Raposito, já tá até aceso. Tá, tá bom, onde que é? Menos 290, menos 290. Agora o Scott tá contigo, Raposito. Meu... Que saudade de te ajudar eu tava. Achei. Meu Deus! Tá fácil de chegar, né, porra? Não, 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 sai com... Ai, caraca, que sacanagem. Peraí, 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 Raposito. Tem que ser de madeira. Scott, tem que ser de madeira. Não, filho da puta! Mano, tá muito alto. Que desgraçado. Caraca, filho da mãe, mano. Sai fora, porra. Sai, velho. Que miserável. Caraca, mano. O maluco não paga. Mano, que louco. Filho da mãe. Filha da puta, Raposito. Raposito, 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 derrubou o Scott. Eu não derrubei, eu não derrubei. Você botou o Biricotico na minha frente, velho. Ah, isso te assustou? Caraca, mano. Para, para. Para, para, sai. Mano. Corta, Raposito. Ah, qual é, mano? Que que você quebrou? Não! Eu só vou mais para cima, mano. Não, sai. Mano, minha vida. Tu que botou esse bloco? Caraca, mano. Tinha água aí, Marcos. Caraca, mano. Vai, Raposito, acredita em cheiro. Agora é só passar, Raposito. Não vou mais fazer nada. E esse fogo que você está botando aí? Mano. Passou. Mano, você não tem palavra, você sabe. Foi esqueleto. Vai, Raposito, entra. Entra, Raposito. Entra, Raposito. Eita, mano. Cai, esqueleto. Aê. Consegui. Conseguiu, conseguiu. Aê. Aleluia, conseguiu. Caraca, mano. Que merda, mano. Que sacanagem. Ah, mano. Mano. Nossa, perderam. Mano, eu ia perder muita paciência, mano. Eu ia perder muita paciência jogando pro cycle e lhe fazendo isso na moral, mano. É isso aí, gente. Esse daí foi o cycle joga, trazendo pra nós um pouquinho de Minecraft, né? Muito legal, cara. Esse modo aí, modo deus, né? Porque ele estava no modo deus. Literalmente, ali no mundo do Minecraft, ele era deus, tá ligado? Muito maneiro, interessante e dá um rage do caráxido aí, mano. Na moral. Imaginando se eu estivesse jogando como jogador normal e botasse algum inscrito pra fazer isso daí pra ficar me atrapalhando, tá ligado? Meu Deus do céu, ia dar muito rage. Meu Deus do céu. Bom, gente. É isso. Eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham curtido o meu react. Se quiser mais vídeos do Cyco Joga, deixe nos comentários aí algum vídeo específico pra poder reagir e ver junto com vocês, tá bom? Vou ficando por aqui. Só agora em mais vídeos. Até a próxima. E valeu.